Fala meus amigos, tudo tranquilo? Uma boa tarde aí a todos aí, mais um vídeo para o canal Vinas Games On. Hoje eu venho aí comentar uma gameplay do God of War, novo, está para sair aí. Estamos muito ansiosos no God of War 4. Então hoje eu vou comentar uma gameplay que está em Full HD, disponibilizada aí no canal do camarada Gamesim. Eu vou postar aqui o vídeo e vou comentar a minha opinião, vou dar a minha opinião sobre o jogo. Eu acredito que estamos todos mega ansiosos para ver essa obra-prima, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, tá? Sou do canal Vinas Games On. Então vamos lá, vou botar para rodar aqui. Logo de cara aí temos... Logo de cara temos o barco aí do... Por aí estou chegando, a definição do jogo, já o gráfico já... Já derruba qualquer posição negativa do game, né? De cara, de cara sim, já temos. Pelo menos nessa, eu acredito que não é o início do jogo aqui. Já está um pouco mais avançado. Essa parte eu já vi algumas... Já vi algumas outras vezes já rolando nos primeiros trailers aí que vieram aí. Você disse que eu estava ters. Eu acho que gostou porque eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. Não, não. Não, eu penso. Mas eu não me engano, eu estou ouvindo o truque. O truque. O que não está? O que? O truque. E aí 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 Esse vídeo aqui eu não tinha visto ainda Tô fazendo aqui já de primeira Pra vocês aqui Porque eu não tinha visto assim Nossa, tá muito perfeito Oito, isso é as mulheres, né? Mas uma mulher vinda A gente não sabe A gente não sabe O sistema de batalha, o escudo que ele vai ter É um escudo, cara O que é isso? Nossa Delícia, cara Ele tá muito bom jogar esse jogo Daria até alma aí Pra jogar um gameplay nesse jogo, cara Nossa, o gigantão ali, meu irmão Nossa Que isso, cara Cara, tá demais Tá demais Mesmo tempo macabro Nossa, o gráfico Sem chance Parece que o filho dele Eu acho, na minha opinião Acho que ele vai ser Jogador coadjuvante Temos os atores Coadjuvante Aqui no game Nós temos os jogadores Coadjuvante Um pouco contraditório Ver Kratos aí Assumindo o papel de um pai Protetor Eu acredito que ele Dessa vez ele parece que tá cuidando do garoto Sei lá Dando umas dicas Ensinando É Sei lá O papel do Kratos aí Pesar dele ter Um passado aí Perdido a família Acredito que dessa vez Ele tá afim de reconquistar isso E tá aí Ver o filho dele E protegendo o filho dele Nossa, a parte aí É sem comentários Eu acho que pode dar o que falar E pode ir além Abrir novos horizontes aí Pro God of War Porque Minutologia nórdica aí É só o início Tem muitas outras aí Tá sensacional Tá sensacional Molequinho brincando Molequinho Herdeiro de Kratos Herdeiro da Da raiva Kratos é um grande consumidor de raiva Um cara que Tem pouco amor ali em seu Em suas veias Será que esse Menino será capaz De amolecer o coração Do Tão temível Kratos Toma, rapaz Lama isso aí Vai se virar aí, meu Ó Até meu filho Mas Essa porra não Vai se virar Moleque corre Bem, me parece que Esse aí É o início do jogo mesmo Que é onde começa É a gameplay do jogo Esse aí É o início mesmo Aqui já vai Já vai se vendo A Ambientação do jogo Cara Esse é só O início O jogo já tá pronto Praticamente Sabemos disso Né cara Mas é só o início É só o início Se vocês forem ver Até sair Cara Eu espero que não Que não mude nada Tipo de Papo de você Zerar aí Cara Papo de você Zerar aí Sei lá Cinco, seis vezes Eu zerei o primeiro Mais, seis vezes Segundo já foi menos Já tinha menos tempo Terceiro também Mas esse aí Sei lá Esse aí A gente fala na hora Assim Mas depois fizer Dá uma Dá uma entristecida Toma expor Moleque Cara Tenso 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 Eita Eita Nossa Cara Bem Kratos Bem Kratos Jogou o machado Machado na pedra Machado Vocês podem ver aí Agarrou na pedra Ele foi pra cima Na mão Na mão Do demônio Nido A criatura Nossa Cenário Cara Jogo Tá Animal Mesmo Animal Espero que eles não Não modifiquem em nada Eita Aqui é a chance Show-me Apenas 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 Eu Cioc Feliz Tioc Ru Tu Apenas Porra, animal, animal. Eita! Tá aprendendo, tá aprendendo, é um rookie, menino, é um rookie. Kratos nem vai ficar bolado. Eu estou muito desculpado, eu estou desculpado. E o Kratos nem... tipo, foda-se. Uma flechinha pra um cara maroto como o Kratos, não é porra nenhuma. O cara tá sensacional, sem palavras, juntar, queria ter essa sensação, jogando. A pena que eu tô só aqui comentando mesmo a gameplay do cara aí do sortudo, né? Deve ser um membro aí da equipe aí do desenvolvimento do jogo. Ou, de repente, tiraram um fã lá pra fazer isso. O Kratos deve mostrar o garoto a mirar pra poder acertar aí os animais. Enfim, treinar os animais pra poder... Não sei se você joga também com o Kratos, se você tem alguma experiência aí com o garoto. E pelo menos fala que deixa ele... Não sei se você deixa o cara aí, aqueleня... Agora vai ensinar o garoto a mostrar ali o garoto o caminho da matança, mata que ele está tranquilo, essa é a sobrevivência. Olha meu filho, você vai fazer muito isso no futuro, você é o herdeiro de Kratos, eu estou aqui falando aqui, mas eu acho que é o filho dele, ainda tem essa, vai que não é, vai que é o menino que ele achou, eles podem mudar, já vi isso acontecer. Já vi essa novela aí várias vezes. Eita ali, meu irmão, olha isso, dragãozão. Tá aí, Gods of War 4. Pessoal da Santa Mônica Estúdio, eu amo vocês, vão me proporcionar daqui aos meses, tá jogando o God of War 4. Então galera, é isso aí, eu fiz aqui, vou deixar meus comentários aí, fiz dando a minha opinião, deixando pra vocês aí essa gameplay aqui no meu canal, mesmo que já tenha saído já, já esteja na internet aí igual água, mas eu preciso fazer pra mim, vou me deixar no meu canal. Agora já posso tirar aqui o fone. O que acontece? A minha opinião, o jogo vai ser foda. Não tem outra palavra, nenhum tem outro palavrão pra dizer, o jogo vai ser foda, vai ser do caralho. É... O pessoal tá dizendo na internet aí, ah, mas o cara já começou com a história do God of War 5, meu irmão, deixa os caras viajar, deixa os caras falar, deixa os caras dizer que vai fazer até o God of War 6. Que como é que vai ser? Deixa falar, meu irmão, deixa dizer, entendeu? Deixa eles, os caras tão animados, os caras tão empolgados e isso é bom. E isso é bom, por quê? É... Porque os caras não ficam motivados, né, cara? O cara tá motivado em fazer o próximo God of War 4 aí, meu irmão, tu vai jogar essa merda aqui? Essa merda aqui. Tu vai jogar essa merda aqui, tu vai... Porra, tu vai esquecer, cara. Tu vai zerar e tu vai esquecer essa porra. Vai zerar uma, três vezes, tu vai esquecer. Vai platinar o jogo. Tu vai esquecer, meu irmão. Aí tu vai torcer pra vir logo um outro God of War. Então deixa os caras falar, deixa os caras dizer. Pô, pera lá, God of War 5, meu irmão, deixa os caras falar. Ainda bem que vai ter esse aí pra PS4. Meu PS4 aqui que já tá ficando velhinho aqui, vai receber um jogaço desse aí, porra. Levantar as mãos pro céu. Valeu? Então essa aí é a minha opinião, né? E se vocês gostaram do vídeo aí, clica no gostei. Isso aí é muito importante. Ajuda a gente a manter aqui os vídeos, a tentar botar um vídeo, pelo menos um vídeo por dia. Minha vida é muito corrida, tenho duas crianças em casa. E isso ajuda muito, galera. E também se inscreve no canal. Tô precisando de uns inscritos aí pra também dar aquela animada. Então, tá? Foi isso aí. Um grande abraço pra todos aí. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri